8h25, a Polícia Federal prendeu três pessoas em uma operação por fraudes no auxílio emergencial. Matheus Albernaz volta com as informações dessa operação. Matheus? Exatamente, Suelen. Bom, de acordo com a Polícia Federal, duas dessas prisões aconteceram em Quirinópolis, cidade de ficar cerca de 100 quilômetros daqui de Rio Verde, e uma terceira prisão foi feita também em Goiânia. As primeiras investigações da Polícia Federal já apontam que mais de 160 pessoas teriam sido vítimas desse grupo criminoso, portanto, até agora três suspeitos identificados. E como que acontecia essa fraude? De acordo com a PF, os suspeitos desviavam dinheiro que as vítimas recebiam do auxílio emergencial, aquele benefício do governo federal durante o enfrentamento à crise causada pela Covid-19. Bom, o prejuízo para as vítimas, ainda segundo a PF, passa de R$ 80 mil, e depois que o dinheiro era desviado, ele servia para o pagamento de boletos. Então, tudo isso, ainda mais informações devem ser esclarecidas pela Polícia Federal ao longo do dia, como era aplicado esse golpe do auxílio emergencial, e os três presos já estão à disposição da Justiça. Anderson Swellen.